Estamos aqui com alguns exemplares de adênio. Como pode ser observado, a gente pode diferenciar as espécies a partir das folhas, a partir do formato das folhas. Esse aqui é mais simples, mais fininho, por exemplo, geralmente é formado por folhas e por flores rosas, com um tom levemente rosado, como essas outras espécies aqui, com a folha um pouco mais fininha. Esta aqui já vai ser um pouco mais diferenciada, ela já vai ser amarelo. Essa aqui, a espécie dessa aqui é diferente, esse aqui é arábico, esse aqui é adênio arábico, essa subespécie aqui é socotron. Por quê? A folha dela você não vai poder perceber aqui no vídeo, mas é bem poroso, é bem fino, é macio, é diferente dessa outra aqui, que é sedoso, aqui é sedoso. Essa aqui é mais ou menos poroso. Geralmente as folhas, eu tenho 30 e poucas espécies aqui, mas ainda nenhuma floriu, mas geralmente vai ser rosa, dessa socotron. E a característica também é que o caule dela vai ser um pouco mais grosso, o caudex vai ser um pouquinho mais grosso em relação ao outro, que tem praticamente quase que a mesma idade. Esse aqui também...